Tem razão, eu tô com a cabeça nas nuvens. Então pode ir atrás dela, porque esse desafio eu vou ganhar de olhos fechados, viu? Tá bom, vamos lá. Tá bom. Começamos de novo e depois eu edito. Tá, tá legal. Oi, mega gente, eu sou o Alex e ele... Não, eu tô aqui com um amigo, um convidado especial, um gênio, o inigualável, o melhor, Alan. Oi pra todos, como estão? Tudo bem? Eu tô muito bem e eu tô muito contente por ter essa oportunidade aqui no Sou e Alex de poder humilhar, esmagar e destruir ele nesse challenge. Ah, mas que gente boa, se eu soubesse não te convidava. Mas legal, eu vou te mostrar que eu sou o rei do desenho. É, porque eu sou o rei da beleza. Ah, meu amigo, mas a beleza não vai te ajudar nesse challenge, porque eu vou explicar como vai ser o challenge. Cada um desses cartões tem uma palavra e em cada jogada vamos pegar um... E a outra pessoa vai ter que tentar adivinhar em menos de 30 segundos. Exatamente, tudo isso sem falar, somente desenhando. O perdedor vai ter que pagar uma prenda proposta pelo ganhador que, obviamente, vou ser eu. E eu até já pensei qual vai ser. Tá, mas não se precipite, porque ainda nem começamos. Bom, então o que estamos esperando? Bom, vai lá. Não, amiga, eu cansei. Eu vou tirar aquela faixa eu mesma. Eu não quero que fique aí mais nenhum segundo. Eu entendo. Tem certeza de que vai conseguir sozinha? Senão eu vou agora e te ajudo. Espero que sim. Eu tenho certeza que eu vou dar um jeito. Tá bem, mas não esquece de me avisar quando eu terminar, tá? Tá legal. Não queria me intrometer, mas não consegui evitar. Não podia deixar isso aí pendurado. Aí contratei alguém pra tirar. É verdade que fez isso? É que, depois que conversamos, eu fiquei muito mal. E não quero que nem você e nem sua família sofram mais. Você é... Eu não tenho palavras pra te agradecer pelo que fez. Foi demais. Não precisa agradecer por nada. Além do mais, em parte, eu sentia que era minha culpa. Não, não se sinta assim. Não é sua culpa. O único responsável por isso é o Alex, não é? É, mas ele fez isso pra nos separar e pra se vingar de mim. Olha, eu sinto muito por tudo ter sido assim. Eu tenho que... Obrigada. Daisy, o que tá fazendo? Tenho certeza, certeza de que é ela. Quem? A Julia? A cobra. Deve estar procurando informações agora, pro próximo vídeo. É, tem certeza. Porque eu não acho que seja ela. Por que não? Ela não parece com a cobra. Ah, se você quer dizer que não tem o aspecto de réptil, eu concordo. É que ninguém sabe como é a cobra. Porque isso tem o crédito. A galera... O que é isso?